A gente começa esse bloco falando de esporte e de sonhos. Nós vamos conhecer a história de uma menina que quer representar o Amazonas e o Brasil nas Olimpíadas. Ela é atleta do taekwondo, vive com poucos recursos, mas não desiste. Ela tem 12 anos, mas com habilidades de um profissional experiente. A menina é faixa azul no taekwondo e pretende chegar longe. Qual é o teu sonho hoje? É competir nas Olimpíadas. Mas ninguém imagina que por trás desse rosto meigo existe uma vida humilde e cheia de desafios. Luciana foi adotada pelo seu Antônio, ainda bebê. Na época, a esposa dele era viva. Alguns anos depois, o casal adotou mais duas crianças. Isa, de 6 anos, e William, de 3. A menina e os irmãos foram praticamente resgatados. Eles sofriam maus tratos por parte dos pais biológicos. A esposa do seu Antônio morreu em 2015. Aí ele teve que cuidar das crianças sozinho. Com 63 anos, ele trabalha como sucateiro. E seu salário mensal não chega a 500 reais. Trabalho de manhã, de tarde eu não posso ir porque eu tenho que cuidar deles. Fazer comida, lavar vasilha, arrumar a casa, lavar roupa. Isso é o meu dia a dia, da minha batalha. Mas ele acredita que o esporte pode mudar a vida dos pequenos. E para isso, conta com a ajuda da treinadora deles. A Luciana, eu conheci ela no Projeto Mais Educação, na escola onde eu trabalho. E dava aula no Projeto Mais Educação. Então eu cheguei com os professores na escola onde eu trabalho, que são três professoras, que ajudam ela e os dois irmãozinhos dela que treinam, porque o seu Antônio não tem condições. Luciana já alcançou diversas conquistas no Taekwondo. Prova disso são as diversas medalhas. Mas ela ainda enfrenta uma dificuldade, que é a falta de patrocínio. Nas competições, sim, porque às vezes o papai não tem dinheiro para pagar as competições, né? Porque agora é nós três, mas é só eu e a Isa mais que lutam nas competições. Aí ela pede ajuda para as professoras da escola, para elas pagarem uma metade, aí o papai outra, elas pagam, depois o papai. O maior desejo do seu Antônio é que os filhos tenham um futuro promissor. Por isso, faz tudo o que pode por eles. Eu quero que ela evolue mais, né? O movimento dela, o quadro dela. É um orgulho. É um orgulho meu que eu tenho. O papai, ele ajuda muita gente aqui em casa. Ele sempre fala para a gente que a gente tem que sonhar alto, né? Sonhar sempre. Olha, mais de 35 mil pessoas deixaram aqui a capital em direção ao interior do estado. Um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte, é claro, foi passar as festas de fim de ano com a família. Essas três moças se conheceram na rodoviária. O que elas têm em comum? Estão longe da família. E com a chegada das festas de final de ano, chegou a hora de matar a saudade. Moro aqui em Manaus, mas Manacapuru, para mim, é maravilhoso. Porque pertinho, uma hora a gente está lá. De ônibus não, né? Demora um pouquinho mais, mas vale a pena encontrar a família. Já o Bismarck vai enfrentar uma viagem de mais de 800 quilômetros para encontrar a família no município de Labra, no sul do Amazonas. Está longe, três anos longe da família, o que importa é isso. Mas passar o Natal dentro do ônibus não dá uma tristeza, não? Não, não dá não. Três anos longe da família, mas o Natal longe assim, a gente chegar lá e fica tudo de boa. Dos dias 21 a 24 de dezembro do ano passado, cerca de 30 mil pessoas saíram aqui da cidade de Manaus e foram passar as festas de final de ano com seus familiares no interior. Nesse ano de 2018, no mesmo período, a expectativa é de um aumento de 20% no número de passageiros. A nossa expectativa aqui da agência reguladora é que até o dia de amanhã, mais de 35 mil passageiros utilizam o transporte rodoviário intermunicipal. Já no porto da Seas, a movimentação pela parte da tarde foi tranquila. Quem precisou cruzar o Rio Negro não esperou nem 20 minutos. O Natal sempre chama a família, né? Aquela família reunida, pai, mãe, aí como a mãe mora do outro lado lá, a gente tem que fazer esse esforço aí para ir lá. Enquanto muitos iam, a Sônia estava chegando. Ela veio do Careiro Castanho passar as festas com os pais. Dá um passeiozinho que nunca mais tinha vindo, aí eu vim hoje. Aí eles foram lá e aproveitei e vim com eles. Tá bom. Hoje foi dia de centro lotado em Manaus e para não deixar a tradição do brasileiro de lado, muita gente fez compras de Natal hoje, bem na véspera. E olha, os lojistas investiram nas promoções para chamar a atenção dos clientes. E deu certo. Teve cliente aguardando a loja abrir no centro de Manaus. É que algumas anunciaram promoções para esta véspera de Natal. As avenidas Eduardo Ribeiro e Marechal Deodoro foram as mais movimentadas na manhã desta segunda-feira. Seu Edilson veio de Carauari com a lista de presentes. Lá não é interior, não é cidade, né? Tem que vir para Manaus, né? É isso mesmo. Vestuário e calçados foram os itens mais procurados. Os ambulantes também acompanharam o horário diferenciado do comércio. Algumas lojas deixaram as araras na calçada. E isso chamou a atenção da dona Raimunda, que veio cedo com os filhos para escolher a roupa da ceia. Dá tempo. Eu vou chegar em casa e vou terminar de fazer minha ceia, se Deus quiser. Os shoppings abriram mais cedo, às nove da manhã. Elane convocou todos os vendedores da loja para atender a demanda de clientes. Todos os clientes que estiverem na loja, todos serão atendidos até o fechamento do último cliente. João Paulo aproveitou as promoções para fazer as compras de Natal e até do Ano Novo. Essa aqui é para o Ano Novo, branquinha. Fazer um trabalho só que é para não perder tempo. Os shoppings devem fechar as portas às seis da tarde. No próximo bloco, supermercados de Manaus estendem o horário de atendimento para atender a demanda. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho